Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo Batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão no mundo Tema do mês extraordinário missionário Estamos em comunhão com esta proposta da Igreja Convocada pelo Papa Francisco Aqui do Santuário Santa Paulina também com as nossas iniciativas Com a nossa oração pelo bom êxito desse mês extraordinário missionário E com a nossa reflexão sobre a missão da Igreja A missão de evangelizar, anunciar o Evangelho a todas as nações Ou como nos lembra Santa Paulina Que Jesus seja conhecido, amado e adorado por todos e em todo o mundo Portanto, ser missionário, fazer parte da missão da Igreja Não é apenas ir a grandes distâncias, a lugares distantes Não é devorar quilômetros, como dizia Dom Helder Câmara Mas é sobretudo sair de si, ir ao encontro do irmão E poder amar e servir e anunciar o Evangelho com a nossa palavra, com a nossa vida O Santuário Santa Paulina, em comunhão com esta proposta da Igreja Ao longo deste ano tem realizado um trabalho de visita às cidades, às dioceses De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná Santa Paulina Peregrina A imagem de Santa Paulina que tem visitado várias comunidades Já a nossa gratidão pelas comunidades que nos acolheram E é uma proposta de visitar, de ir ao encontro, de sair de uma igreja em saída Como nos pede o Papa Francisco Que Santa Paulina, que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe a todos nós e que possamos sempre mais viver a nossa vocação e missão De sermos igreja, batizados e enviados A Igreja de Cristo em missão no mundo Batizados e enviados A Igreja de Cristo em missão no mundo